Fala povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou investidor em ações, eu me torno sócio das maiores empresas do Brasil através da compra de ações na Ibovespa e eu estou aqui para trazer para vocês a maneira como o Rodrigo Vieira faz para realizar os seus investimentos e se fizer sentido para você, você pode aproveitar esse material para criar seu método de compra de ações. Bom, hoje dia 26 do 11 de 2021, eu venho dizendo a alguns vídeos, é uma teoria minha, não é uma teoria minha, mas eu utilizo essa teoria de que o gráfico conta notícias para nós e hoje saiu uma matéria no jornal da CNN que eu vou compartilhar com vocês, hoje dia 26 do 11 de 2021, agora são 10h48, uma matéria no jornal da CNN e eu quero compartilhar com vocês sobre Covid-19. de novo, 26 de novembro de 2021, novembro de 2019, carnaval de 2020, carnaval de 2021, está preparado para o que vocês vão ouvir agora? Então senta aí e presta atenção que a coisa vai ficar esquisita agora. Vamos lá, antes de eu começar a falar sobre isso, eu preciso daquele momento generosidade de vocês comigo, tá? Então, bora lá, é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo e compartilha, comenta, dá aquele like maroto se você puder, é claro, se você gostar do vídeo, é claro, enfim. Preciso daquele momento generosidade também de vocês comigo, esse aqui é o Pix do canal, né, para vocês colaborarem com o canal, não cobro nem um centavo pelas aulas e todos os vídeos que eu posto aqui, no entanto, se você quiser colaborar com o canal para que o canal se mantenha e para que vocês me incentivem a continuar gravando os vídeos, aqui e tal, Pix através do QR Code ou Pix através do e-mail colabore-sim, arroba-gmail.com. Dito tudo isso, vamos então para plantão de notícias. Paragüenza. Aqui não é aquele jornal lá, não posso falar o nome da, no nome assim para não gerar propaganda, enfim. Vamos continuar, vai! É o seguinte, pessoal, eu vou abrir aqui o gráfico para vocês, mostrar um negócio bem esquisito, bem preocupante, bem interessante, para que a gente fique atento e acompanhe de perto, tá? Vamos acompanhar de perto o que vem acontecendo, tá bom? Bom, vamos lá, gráfico na tela. Nós estamos aqui no ano de 2019, tá, ó, janeiro de 2019, fevereiro, março, abril, junho, papapá, papapá, até vamos falar sobre esse momento aqui, ó, bem antes do assunto pandemia nas bolsas mundiais. Gráfico semanal, gosto de olhar para o gráfico semanal para entender as notícias. E aí, lembra que eu falei para vocês, ó, gráficos de saída, de, né, de venda nessa região, ó, candles azuis grandes, candles azuis, nesse caso, nesse gráfico aqui mostrando os candles de alta, e os candles vermelhos mostrando os candles de baixa, cada candle valendo uma semana. Então, uma boa entrada de capital aqui, depois começa a ter uma saída de capital um pouco mais forte. Entrada de capital e saída de capital um pouco mais forte. E aí, de repente, aqui, ó, em, entre, ó, novembro, entre agosto, mais ou menos por aqui, e setembro. Você vê que entrada, que saídas fortes aqui, ó, de março de 19 a agosto, setembro, por aqui, umas saídas fortes. Depois nós tivemos a pandemia, olha aqui, janeiro, uma grande saída, depois tenta retomar e depois, pam, por isso vai lá embaixo. O que tem a ver 2019 com o dia de hoje? Deixa eu mostrar o dia de hoje pra vocês aqui, ó, dia 26 do 11 de 2021, às 10h51. Agora nós não vamos olhar pra notícia em si ainda, eu quero mostrar pra vocês o gráfico semanal de como estão as nossas semanas atuais aí. E nós vamos ver que nós tivemos aqui, ó, 2020, outubro, novembro de 2020, puf, mercado fazendo preço pra cima, empolgação do mercado pós-pandemia, estamos saindo de uma pandemia, rompimento de médias e, de repente, aqui em 2021 já, ó, junho de 2021, nós vamos começar a ver movimentações de saídas muito maiores que as movimentações de entrada do mercado. Olha isso, olha isso. Ah, mas é a política, Rodrigo. Ah, mas é Planalto. Ah, mas é a... O povo tá sem dinheiro, a crise econômica. E, de repente, aqui, ó, outubro de 2021, aqui, ó, pá, olha que tamanho de candle. O mercado está precificando alguma coisa, meus amigos. E um tamanho de candle desse não é precificação de notícia política nem nada disso. Bom, dito isso, o que eu quero mostrar pra vocês agora? O mercado está precificando alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Tá? Alguma coisa vai acontecer. Dito isso, o que que vai acontecer? O que que pode acontecer, pessoal? Hoje, nesse exato momento... Deixa eu pôr o outro gráfico pra mostrar pra vocês. Aqui. Nesse exato momento... Deixa eu mudar aqui a tela. Ibovespa... 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 Nesse exato momento, Ibovespa está realizando uma queda de 2,73%. As ações, de um modo geral, eu tenho ações que estão caindo aí. Vamos pegar todas as ações aqui. Todas as ações. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco empresas com gráficos apontando, com apontamento de alta. E nós temos o restante derretendo, ó. Gol derretendo 10%, azul derretendo 10%, CVC derretendo 10%, vocês estão percebendo? Embraer, vocês estão percebendo que isso aqui é setor do turismo? Então, espero que estejam. O que que tem por trás disso, Rodrigo? Os grandes investidores... Pessoal, presta atenção nisso. Os grandes investidores abandonaram o barquinho. Mas por que que está derretendo? Vamos olhar agora? Novembro de 2019, vocês viram lá, né? Começa a sair as piores notícias sobre o coronavírus. E nós temos, hoje, dia 26, cadê a data da matéria aqui? Dia 26, aí, ó. Do 11 de 2021, às 6 horas da manhã, a CNN posta uma notícia. Por uma nova variante da Covid-19, o país impõe novas medidas restritivas. Pelo menos 10 nações europeias e asiáticas anunciaram proibições para voos provenientes do sul da África. Confira a lista. Bom, eu não vou entrar no mérito, não vou ler para vocês a notícia, mas está lá no site da CNN. Vocês vão poder acompanhar. E bem rapidinho, assim, só para mostrar para vocês aqui, vai. Vamos fazer uma leitura bem rápida, ó. A preocupação com a nova variante da Covid-19, identificada em Butsuana, tem feito países considerarem novas medidas restritivas a voos nas fronteiras. Segundo o levantamento, vai mostrar a lista abaixo, né? Feito pela CNN, na manhã desta sexta-feira, dia 26, pelo menos 10 nações já haviam anunciado bloqueios a países da África do Sul. Beleza? Continuando um pouquinho para baixo aqui, ó. O Itamaraty informou em nota que ainda não tem posicionamento sobre a conduta que o Brasil deve adotar em relação à nova variante. Na Europa, Itália, República Tcheca, Holanda e França anunciaram nessa sexta um novo rol de medidas restritivas. O ministro italiano da Saúde, Roberto Esperanza, anunciou uma ordem executiva proibindo a entrada da África do Sul, Lesoto, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, Namíbia e Eustini, afirma um comunicado. Nossos cientistas estão estudando a nova variante B.1.1.529. Enquanto isso, adotaremos a maior cautela possível, disse o ministro. Tá? Pessoal, a notícia foi dada pro mercado antes. Gráfico semanal, a notícia foi dada antes. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, estamos prestes a dar continuidade, dar seguimento ao carnaval aqui no Brasil. Vocês já viram essa cena antes? Vocês se recordam disso? Sim ou não? Então assim, vamos acompanhar? Vamos acompanhar. De pertinho? De pertinho. Mas cara, de verdade, o mundo todo praticamente vacinado, as vacinações bem adiantadas e o assunto Covid vem à tona sim. E no dia em que se lança essa matéria, a Ibovespa derrete? As saídas da Ibovespa já realizaram, já foram realizadas antes. Tá? Ó. Abandonaram o barquinho. Vamos olhar uma aérea, vai? Não, não vou olhar aérea. Não, não vou ficar dando notícia ruim pra vocês, não. Eu só quero dizer pra vocês que o gráfico conta notícias e se a gente ficar esperto, talvez a gente consiga poupar o nosso tempo e o nosso dinheiro. Parem de olhar as notícias nos jornais e tudo mais e vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. O gráfico tá contando notícia pra gente. E aí, tá afim de ficar analisando os gráficos pra ter esse entendimento? Tô dando essa dica pra vocês. Agora, não estou aqui querendo ser intermediário de notícias ruins e tal, mas é bom a gente ficar de ouro. Será que vale a pena fazer carnaval? Será que essa pandemia realmente acabou? Algumas cidades por aí, a Vigilância Sanitária proibiu as farmácias de fazer exames. Sabe o exame que você fazia na farmácia pra detectar a presença do coronavírus em você ou não? Algumas cidades proibiram as farmácias de fazer isso. Será que é por causa do carnaval? Será que o coronavírus realmente já terminou essa pandemia? Será que teve pandemia? Será que o coronavírus realmente fez o que fez? Será? Eu não vou responder nenhuma dessas perguntas. Eu prefiro que você faça a sua análise. Tá bom? Fico por aqui. Cuidado. Prestem bem atenção. Pode ser que esteja pra acontecer uma grande oportunidade de compra ou pode ser que esteja pra acontecer uma grande reversão do mercado aí. Reversão não, né? Continuidade de uma maior queda. Então, fiquem bem atentos e ó, acompanha de pertinho. Tá bom? A responsabilidade não são os governantes. A responsabilidade é nossa. Acompanha de perto. Se você gostou desse vídeo e dos demais vídeos que eu tenho postado, inscreva-se no canal. Clica no sininho pra ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E também, faça uma gentileza aí, né? Curta, compartilhe. Deixa aquele like maroto aí no vídeo. Compartilhe com seus amigos, enfim. Deixe comentários pra que o YouTube reconheça a importância do vídeo. e esses vídeos comecem a espalhar pra mais pessoas. E, se puder, colabora com o canal aí através do Pix ou do e-mail colaboresim.com. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Se cuidem. Vamos lá.